Conta comigo Nos tormentos das paixões desencantadas pode chamar por mim No silêncio nos conflitos mais profundos do teu coração E até mesmo nos abismos mais sombrios na escuridão Olá, meu nome é Rosa e eu sou de São Paulo Meu pai sempre foi muito devoto de Nossa Senhora Aparecida Todo ano a gente fazia uma peregrinação até a Aparecida do Norte E era muito maravilhoso Ele sempre me ensinou que não existe pedido que é feito a Nossa Senhora E que não é atendido Então, em qualquer situação, eu recorro à intercessão da Nossa Mãezinha Aparecida E que intercessão poderosa! Quando pequeno, eu tinha muitos problemas com insônia E meu pai sempre deixava a Santinha ao lado da minha cama Era ela quem me ajudava a ter noites de sono mais tranquilas Em todas as situações, ela sempre nos ajudou e nos ajuda até hoje Como eu sou grata por meu pai ter me ensinado a importância dessa grande intercessora Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós Abraços, Rose Tá vendo? São as lembranças Eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que eu fui à Basílica de Aparecida Eu devia ter uns oito anos de idade Eu me lembro que eu fui com a minha avó numa excursão Eu acho que o ônibus era bem velho Me dava a impressão que o ônibus era bem velho Eu não entendia direito tudo o que estava acontecendo Mas minha avó, muito devota, foi rezando o terço ao meu lado Eu fui vendo Mas na minha cabeça, o que tinha de gente velha naquele ônibus Depois eu fiquei sabendo que não É que quando a gente é criança A gente acha que todo mundo é velho, né? Uma pessoa de 20 já é um senhor, né? Pra gente, quando a gente é criança, né? Já está crescida, né? Lembra quando você foi à Basílica de Aparecida a primeira vez? Eu acho que lembro A nossa diocese faz todos os anos No terceiro domingo de agosto Uma Romaria, o Santuário Nacional Ah, mas então você já foi grandão já Não, de criança já Eu participava de uma paróquia Da nossa paróquia E os meus pais, nós íamos também E a diocese vai um grande número, né? De pessoas E é uma experiência muito bonita Então eu também me lembro dessas coisas A gente arrumando as coisas Pra ir pra Romaria diocesana Chegava nos ônibus, saia de madrugada Dormia, acordava e não chegava Parecia que era muito mais longe Quando a gente é pequeno, né? Eu tinha essa percepção Parecia muito mais longe Do que de fato é Daqui, da onde a gente está aqui Né? Em São Paulo Então, são experiências muito bonitas E depois, ao longo de todo O meu processo de formação Muitas vezes eu fui Recorrendo à Nossa Senhora Aparecida Agora, depois de padre, né? Nesses anos Todas as vezes que eu tive que decidir Alguma coisa importante Tomar alguma decisão Quando foi pra mudar os rumos De alguma coisa Fazer alguma escolha Eu sempre, quando eu pude Eu fui ao santuário Coloquei ali diante de Nossa Senhora Aquela intenção Quando houve uma situação Pela saúde da minha mãe Quando as coisas da paróquia Não estavam tão assim Caminhando tão santamente Eu fui lá recorrer também À Nossa Senhora E a gente ouve muitos testemunhos Bonitos, né? De muita gente Que vai entregando A Nossa Senhora Porque sabe que isso vai fazer Chegar Jesus Aquela prece, né? E você, Giovana? Eu fui a Aparecida Algumas vezes Me lembro Não lembro a idade Mas também foi A primeira vez Foi com a igreja, né? Foi aquelas caravanas Da alegria Que vai pra Aparecida Nossa, você falou agora Caravana da alegria Sempre tem um senhorzinho Animado Querendo motivar todo mundo Não é isso? Tem o Silvio Santos Da Caravana, né? Ele vai lá contando a história De Aparecida Vai rezando o tempo Daqui a pouco canta Ele quer que a gente cante, né? Ele pega aquele microfone Do ônibus Que é ruim Que é alto-falante ruim Mas eu era criança Eu queria ir passear Pra mim era passear Vamos passear E agora Um ônibus de 40 E tantas pessoas Alguns querem cantar Outros querem dormir Outros querem dormir É, porque você sai de madrugada Louvado seja o meu senhor Ai, com palma Com palma Quando vai chegando Tem a senhora que leva a torta Aquela torta de frango Com milho ali Que você já vai abrindo no ônibus Vai comendo É divertidíssimo Mas pra mim Eu fui algumas vezes Muito pequena, né? Criança E os amiguinhos A gente Rezar Que rezar Eu quero contar piada Quero jogar aqui Meu joguinho no celular Sei lá Mas era muito divertido E daí quando você chega lá Você vai à missa E tem toda aquela emoção A partir do momento que você passa pelos portões da cidade É outra energia ali, né? Então é muito legal A gente foi até a igrejinha velha, né? A gente caminhou por lá Passou pela imagem É super emocionante Eu recomendo que todo mundo faça uma peregrinação até lá Que quando puder, né? Que agora não pode Mas é muito emocionante sim Estar na casa da mãe, né? Giovana Você falando isso me fez pensar numa coisa Será que a fé É lógico que assim Como a gente começou o programa Falando Assim Tem dons especiais Você é fora da curva No sentido de Realmente Ser brilhante em várias coisas que faz Já tá à beira do extraordinário, né? Tá à beira do extraordinário Aquela categoria extraordinária Você também tá ficando coruja, padre Mas é verdade Imagina, Deus abençoe Obrigada, eu agradeço Imagina, com um ano e pouco, né? Você me contou outra vez, né? Um ano e pouco você perdeu a visão, não foi isso? Um ano e dois meses de idade Um ano e dois meses Então você não tem nenhuma recordação do mundo Não, nenhuma memória visual, né? Nenhuma memória visual Se falar, por exemplo Eu acho assim Como será que É quando alguém fala a cor azul Você imagina a cor azul? É, a gente que não lembra Não é que eu nunca enxerguei Eu enxerguei, mas eu não me lembro Então, pra mim é como se não tivesse Então, a gente aprende cores por associação Então, por exemplo Eu aprendi a cor vermelha através do fogo Ah, Giovana, vem aqui Põe a mão perto do fogo Tá sentindo? Queima? Olha, é quente Ai, doeu! É vermelho Isso é vermelho Vermelho é intenso, é forte Ah, o branco? O branco vem cá Pega um cubo de gelo Aí me dava um cubo de gelo na mão Tá sentindo, é frio, é liso Isso é branco Então, o azul pra mim É muito engraçado Porque o azul é a minha cor favorita Só que o meu azul É o meu azul Eu não sei se o azul Que é o meu azul É o azul de verdade É o azul pra nós Eu não sei Mas eu sei que esse azul Me traz tranquilidade Me traz paz Me traz uma energia boa Eu sei que o manto de Maria é azul Eu sei que o céu é azul Então eu gosto do azul Pelo que ele representa Sabe? Então, pra quem nunca enxergou Ou pra quem não lembra do que viu A gente aprende as cores e tudo mais Expressões faciais Por exemplo, a minha imagem do Dalsitz É a minha imagem do Dalsitz A minha imagem do Padre Rodolfo agora É a minha imagem Eu não sei se o Padre é loiro Se é moreno Se é negro Se é japonês Não me importa A imagem que eu tenho do Padre É a minha imagem do Padre Então, isso acaba sendo De uma forma bonita também Se você for pensar É bastante poético até Tudo na vida Eu acho que é muito subjetivo Mesmo pra quem enxerga Concretamente o mundo Você tem a sua liberdade De interpretar esse mundo A medida daquilo que seus olhos captam Nem todo mundo enxerga igual Uma vez eu não esqueço isso Eu saí com uma bolsa de casa E deixei a bolsa E cadê a bolsa? Eu não acho a bolsa Falei pro fulana Por favor, você pode achar uma bolsa roxa? Aí eu falei Giovana, não tem nenhuma bolsa roxa Falei, e agora? Minha mãe falou que era roxa E agora? Ela falou Olha, tem uma bolsa Sei lá Vou chutar uma cor aqui Uva? Eu falei Não, deve ser Traz lá Então assim, uma cor pode ser vista De várias formas por uma mesma pessoa Que dirá o mundo O mundo tem várias interpretações Então não enxergar Acaba sendo pra mim Mais uma forma de ver o mundo Não é que eu não enxergo Eu enxergo do meu jeito O mundo Não é? Eu gosto de pensar assim Sabe? A gente tem que entender Eu acho que dizer aqui Que eu gosto de ser deficiente visual É mentira Ninguém quer ser diferente Ninguém quer ser parte de uma minoria Ninguém quer ser ou ter uma deficiência Mas a partir do momento que isso é uma realidade na sua vida Você vai fazer o quê? Você voltar com Deus? Chorar? Não sair de casa? Maltratar as pessoas que estão do seu lado? Não Vamos tentar viver da melhor maneira possível Com aquilo que a gente tem E olha quantos dons maravilhosos vocês apontaram E vocês são queridíssimos por fazer isso Mas não é obra minha Deus me capacitou Sabe? Ele não escolhe os melhores Ele escolhe quem ele quer E de repente ele me escolheu pra alguma coisa Giovana, eu acho que nessa visão eu tô compreendendo uma coisa A fé deve ter sido o seu suporte Muito Acho que a fé fez a diferença De uma forma muito especial na sua vida Meus pais, minha avó Eu fui educada na religião através das palavras da minha avó Vocês estavam falando das crianças Que ficam esperando o presente de Natal E não Jesus Eu lembro que a minha avó Desde que eu era muito pequenininha Eu nem sabia o que era aquilo Ela me ensinava a rezar o Santo Anjo Todo dia antes de dormir Ela rezava o Santo Anjo comigo E aí quando eu comecei a entender Ela lia livros pra mim De Nossa Senhora de Fátima Os pastorinhos E pra mim tudo aquilo Não tinha a dimensão que tem Eram histórias Eram historinhas legais Que eu gostava de ouvir E Menino Jesus pra mim era uma história Como ouvia a história Sei lá, da Cinderela Era uma historinha Que eu gostava de ouvir E ela usava dessa coisa lúdica Pra que eu gostava Ai, vó, conta de novo Dos reis magos Que vinham trazer presente Pro menininho que nasceu E assim eu fui Fui crescendo na fé Através da minha avó Que me levava na missa Depois a minha mãe Depois o meu pai E é isso, né? Quanto é importante a família No desenvolvimento da fé É, mas aí também Eu tenho que falar Que você vem de uma família especial Não sei se você conhece o pai Na mãe Meu Deus, são assim pessoas lindas De coração lindo É, o jeito como eles olham a vida O jeito como eles cuidam, né? Das necessidades de Giovana E ao mesmo tempo O quanto eu imagino Que eles são cuidados pela Giovana Porque Giovana Com essa sua postura Eu acho que você também ensinou Muita coisa a eles E ensinou também um jeito diferente De olhar a vida Ah, eu gosto de acreditar Que é uma troca, né? Da Alcides Tudo na vida é uma troca Eles me deram o máximo Que eles puderam De tudo Tudo, tudo até hoje Meu pai tá aqui comigo Eu vim aqui fazer esse programa O seu Luiz O seu Luiz tá aqui comigo Luizão Tudo que eu sou Eu realmente Tudo que eu sou Eu realmente devo A essa minha família E se eu posso De alguma maneira Dar alguma coisa em troca Amém Sabe? Eu só posso agradecer Deus me colocou nesse mundo Cercada de pessoas De anjos mesmo Eu nunca me senti sozinha Aqui De alguma forma ou de outra Eu sempre me senti Sendo carregada no colo De Maria No colo de Jesus Eu falo que Maria é minha mãe É minha mãe Eu tenho minha mãe terrena Mas eu tenho realmente Uma mãe no céu Eu me sinto muito Filha de Maria Sempre me senti E eu vejo essa proteção O tempo todo Pessoas que ela vai colocando No meu caminho Situações E amém por isso Amém por essa troca Amém Que eu possa honrar Todos esses dons Que Deus colocou Os talentos Aqueles talentos Que você não pode enterrar Você tem que fazer Cultivar esses talentos Pra fazer dar frutos Eu espero Falando em talentos Qual é a canção Que vai cantar agora Eu queria trazer uma canção Até tá saindo um pouco Do script lá Vamos ver se o Marcão acha É uma canção minha Eu compus Pra Nossa Senhora Aparecida Já que vocês vão pra lá Eu tinha 12 anos Quando eu escrevi Essa canção Pra Nossa Senhora Aparecida São palavras de uma criança Mas eu gostaria De trazer pra vocês O nome dela é Mãe Rainha E Bom Eu vou deixar a letra Falar por si só Espero que vocês gostem De verdade É nesse clima Sabe Que também é de oração Que a gente vai Se concentrar Nessa intenção De levar os pedidos Todos A Basílica de Aparecida Padre Você tem uma missão Muito importante Às 5 horas da manhã Nesse sábado Ou seja Daqui a 24 26 horas A gente tá saindo Em Romaria Aqui Da Rede Vida E a gente vai Na direção Da Basílica de Aparecida Chegando A gente vai Querer mesmo Eu vou juntar E fazer bagunça Vou levar a torta de frango Eu ia falar isso Não esqueça a torta de frango Eu levo a torta de frango Pronto É porque o animador Na van Vai ser o padre Rodolfo Não Aquele que fica cantando Essa missão Era sua Isso aí tá combinado Você vai Natanzinho A canção especial Mãe rainha do meu coração Hoje venho aqui Te pedir De teu manto A proteção E de teus olhos O brilho Da luz Foste encontrada No rio Por um pescador Imagem negra Que o poder Condenou Na humildade Surgiste E nos saciou De fé, de graça De esperança E amor Ao te olhar Encontro paz Pra minha alma E quando algo Vem me afligir Lembro de ti Aos pés da cruz Sofrendo junto Com Jesus Padroeira Do Brasil Obrigada Por mostrar Que todos são iguais Para Deus Para Deus não existe Distinção Ricos e pobres Ricos e pobres São irmãos Bendita sejas Mãe do meu Senhor Serva do seu Criador Não há mais nada A declarar Senão que eu Te amo 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 Calma O mal que fazemos aos outros Deus vai voltar E nos ferir E nós nem vamos saber De onde foi que ele veio Quem é orgulhoso Caçou a dos outros E os trata com desprezo Mas como um leão O castigo está esperando Do livro do Eclesiástico Capítulo 22 Versículos 27 a 28 Capítulo 27 E aí, padre? Nós vamos comer os frutos Das sementes que a gente plantou O mal desejado Será o fruto colhido A semente do mal Que a gente lança sobre a vida de alguém É o fruto que a gente está desejando Encontrar para a nossa vida Então, na verdade, quando eu faço algo Quando algo sai de mim Contra o outro Quando algo é escolhido por mim Que de uma forma muito concreta Possa trazer algum efeito sobre a vida de alguém Isso volta E a palavra está dizendo, não somos nós É a palavra de Deus que disse Que tudo aquilo que se lança Volta Então, nós vamos comer os frutos Das sementes que a gente semeou Que a gente lançou sobre a terra E se eu lancei o mal Isso vai voltar para mim Então, o fato de ser bom com o outro De amar o meu próximo Como a lei que Jesus, inclusive, confirma Como mandamento e vontade de Deus para nós É, na verdade, uma indicação De que isso fará bem a nós Isso volta, diz a palavra também No outro momento Duas vezes para nós Então, que a gente possa ter esse cuidado Esse carinho, essa tensão Do que eu faço com o outro Porque isso, de muitas formas Volta também para a minha vida Pensa bem nisso Padre, o Mike escreveu para a gente Disse assim Eu tenho uma dúvida Que carrego comigo Há um certo tempo Meu pai já é falecido E minha avó materna também E só vou ao cemitério Em dia de velório Pois eu não me sinto bem Indo até o cemitério Mas sempre rezo por eles E eles continuam no meu coração Minha dúvida é É errado não ir ao cemitério Depois que meus entes queridos Foram sepultados? Eu não diria que é exatamente errado Cada vez que você vai ali Você não está visitando Exatamente aquela pessoa Com tudo que ela era Quando estava viva Você está visitando os restos mortais Um corpo que foi sepultado Se compreende que o espírito dessa pessoa Já não está ali Que rezamos justamente Para que esteja diante de Deus Na sua glória Eu, enquanto ia ouvindo a sua mensagem Imediatamente fui pensando No que depois você já diz Eu não vou lá exatamente Não vou com frequência Mas sempre rezo por eles E isso a igreja nos ensina A importância de rezar pelos mortos Pelos falecidos Porque diante de Deus A gente os apresenta Para que a misericórdia do Senhor Possa acolher eles também Inclusive é um dia dedicado a isso O dia de finados Que a gente chama popularmente de finados O dia dos fiéis falecidos Comemoração dos fiéis falecidos É o nome dessa celebração Que a gente tem ali no 2 de novembro É o dia em que a gente De fato lembra a importância De rezar pelos falecidos Isso traz indulgência A nossa vida Isso ajuda inclusive Na remissão dos nossos Próprias faltas e pecados Então isso eu diria Você não deixar de fazer E quando você sente Que o teu coração está preparado Que você tem também Essa intenção reta De coração sincero ali Não só por uma obrigação Mas como um ato também De gratidão De ir ali e ver se está tudo bem Se estão cuidando Se o lugar onde eles estão sepultados Está sendo zelado Também por isso que a gente faz Essa visita ao cemitério Mas não deixe de rezar por eles Eu acho que esse é o maior dom E sobretudo Eu acredito e digo sempre isso A melhor maneira de honrar Aqueles que passaram pela sua vida E já tenham falecido É viver toda a sabedoria Os dons Aquilo que são os ensinamentos As virtudes que eles deixaram para você Isso alegrará muito Certamente eles de onde estiverem Olhando, cuidando Intercedendo também pela sua vida Giovana Tem alguém que você perdeu Na vida E que você sente muita saudade Ou novinha Do jeito que é Não deu o tempo ainda Não, perdi sim Já perdi meu avô paterno Meu avô materno Meu avô materno Eu convivia até muito pouquinho Ele faleceu quando eu tinha Só três anos Mas acho que herdei Esse dom da música dele Porque ele era sambista Tocava pandeiro Era animado Nossa, ele adorava a música Vivia na boemia Tocando com vários artistas O meu avô paterno Também morava no interior de São Paulo Lá em Santa Cruz do Rio Pardo Que aliás eu nasci lá Viu, Dalsides Eu sou caipira Eu sei que você nasceu Em Santa Cruz do Rio Pardo Santa Cruz do Rio Pardo Que fica Fica naquela região De muita plantação De muita Cana, né? Cana de açúcar Arroz e cana de açúcar Cana de açúcar, né? É É É uma região muito bonita Muito rica E já perdi, né? Esses dois avós Perdi amigos Já perdi uma amiga Muito querida Que morreu muito novinha Com 21 anos É Já perdi Infelizmente Já trago a minha cota De pessoas queridas Que se foram Mas que também estão lá Intercedendo por mim Cuidando de mim Eu sei que estão Né? Então é isso É Mais dúvidas aqui chegando Nesses dias É O Robert Val De Curitiba Mandou pra gente Eu tenho uma dúvida Sobre São Roque Gonzales É verdade Que furaram O coração dele Com uma flecha E jogaram no fogo Eu li num site Que o coração dele Não queimou Como que isso é possível? Ô Robert Val Quando a gente recebeu A sua cartinha Nenhum de nós Sabia explicar direito A história Aí alguém na minha produção Disse assim Posso fazer um VT Explicando direitinho Vou pesquisar Então agora você vai ver O trabalho Da minha equipe E entenda isso também Como um sinal de carinho Pra com você Vai lá Um homem religioso Ousado E preocupado Com o povo indígena Este é São Roque Gonzales Nascido na cidade De Assunção No Paraguai Desde pequeno Decidiu que iria estudar Para se tornar Padre jesuíta Aos 22 anos Se ordenou sacerdote E foi trabalhar Como padre De uma aldeia carente Como jesuíta Roque Gonzales Visitou índios Pelas fronteiras Do Paraguai Argentina E Brasil E a sua intenção Era sempre trabalhar Lado a lado Com a comunidade Para se aproximar Desses povos Ele estudou As línguas Faladas por eles E também aprendeu Técnicas agrícolas Usadas pelos índios Para catequizar os índios Os padres jesuítas Iam em grupos De duas ou três pessoas Até as reduções Que eram locais Onde os índios Viviam de forma pacífica E nos ideais cristãos Em uma dessas missões São Roque Gonzales E seus companheiros São Afonso Rodrigues E São João del Castillo Foram surpreendidos E atacados Com violência Por índios Que não concordavam Com a influência católica E que sentiam Suas lideranças Ameaçadas O coração de São Roque Ficou intacto Até o dia seguinte A sua morte E virou relíquia No ano de 1988 O Papa João Paulo II Canonizou os três mártires Sul-americanos São Roque Gonzales Rogai por nós É bonito A gente vê Que muitos Foram oferecendo A própria vida Em função Daquilo que acreditam Daquilo que acreditavam São sementes Os mártires São essas sementes Do Evangelho Lançadas sobre a terra Para que a nossa fé Possa também Se consolidar E a gente reza hoje Pedindo a intercessão Dele Sobre nós Sobre a nossa vida Às vezes a nossa Fidelidade A Deus Está tão condicionada As facilidades Se Deus fizer O que eu quero Eu faço O que Ele me pede Tantas vezes A gente fica Negociando com Deus E o que a gente Precisava De fato Aprender com esses Homens Mulheres Homens religiosos Consagrados Leigos e leigas Que deram E dão ainda hoje Nós temos os nossos dias Homens e mulheres Perseguidos pela fé Por causa do Evangelho Por não rejeitar Jesus Que nos ensinam Que é Deus Quem deve conduzir A nossa vida E é a Deus Que nós Devemos dar a resposta Dos nossos dias Então vamos rezar Fazer essa oração A São Roque Que ele interceda Também pela nossa Fidelidade Para que a gente Não Não ponha A nossa fé Sob condições Mas antes de tudo A gente se deixa Conduzir por Deus Pelo seu amor Por isso Nós rezamos Deus de misericórdia Deus de misericórdia Ouve com amor Ouve com amor O que por intermédio De São Roque O que por intermédio De São Roque Te pedimos agora Te pedimos agora E atende a nossa súplica E atende a nossa súplica Liberta-nos Liberta-nos Das doenças do corpo E da alma E no fim E no fim da nossa vida E no fim da nossa vida Concede-nos a salvação eterna Concede-nos a salvação eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Senhor Jesus Cristo Teu Filho E é Deus contigo Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Foi essa mão que ajudou Moisés A dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha A mão de Deus É a que me sustenta quando eu vou cair É a que me dá forças para resistir A que me alcança, que nunca falha Me move com poder É a que me sustenta quando eu vou cair É a que me dá forças para resistir A que me alcança, que nunca falha Me move com poder A mão de Deus Aos 69 anos, Maria Gonçalves Figueiredo Encontrou nos estudos a solução para superar a perda de dois filhos e uma depressão Nascida no interior de São Luís do Maranhão Enfrentou muitos obstáculos na juventude para conseguir finalizar os seus estudos E a formação no ensino superior era um sonho bem distante Principalmente depois do casamento e do nascimento dos quatro filhos Ao acompanhar um de seus filhos na inscrição da segunda graduação A idosa recebeu um convite inesperado para participar da turma de gastronomia da instituição No início, Dona Maria achou um absurdo Mas depois de muito incentivo da família e dos amigos Acabou mudando de ideia Foi na gastronomia que a idosa encontrou sua verdadeira paixão E a melhor maneira para se curar da depressão Superou seus limites Transformou a sua relação com as panelas E conseguiu realizar o sonho de conquistar um diploma universitário Dona Maria ainda deixa uma mensagem Para os jovens que pensam em desistir dos seus sonhos Eu digo que qualquer tempo é tempo Se a gente não tem condições de realizá-los na juventude A gente realiza quando Deus determina E sempre ao tempo certo Dona Maria é uma verdadeira inspiração para todos nós A Lívia Maria aprecia o seu programa Ameniza as dores de Notívagos Sentindo a paz que suas orações nos traz Obrigado por sua dedicação e amor às pessoas Como também ao padre Rodolfo Amo de montão esse programa Legal Então nós vamos nos colocar agora em oração A Maria Aparecida Ferreira Está pedindo oração lá de Adamantina Ela disse assim Dalsides Eu gostaria de pedir Quando você for para a Basílica de Aparecida Coloque o meu irmão Paulo Sérgio em oração Meu cunhado José Brás Nas orações para a libertação Dalsides Com muito carinho eu te prometo isso Maria Aparecida Ferreira de Adamantina Eu daqui a exatamente 24 horas Estou indo para a Basílica de Aparecida em Romaria E vou levar sua intenção e seu pedido A Vilma Silva Nunes de Belo Horizonte Pede para o filho Breno E a linda bisavó Lia Um beijo Nessa linda bisavó A Andréia Ah fotinho deles Ah mais é lindo Nossa e a nova né E ó Ah meu Deus que coisa mais linda Está aí o Breno também Vamos pedir A Andréia de São José dos Campos Dalsides Eu peço Que Nossa Senhora Leve minha mensagem A Nossa Senhora Aparecida Eu peço sua bênção E que esteja comigo nos momentos difíceis Peço pela minha saúde Peço pela minha filha Yasmin Com muito carinho Nós vamos nos colocar agora em oração Por favor peço Peço ao Dalsides Pela saúde do Renato Rafael Há cinco meses Ele e a família dele Pegaram Covid E infelizmente A mãe dele Que era muito devota De Nossa Senhora Acabou falecendo Ele ainda Eu ainda não conhecia o programa Eu passei a conhecer A partir de outubro Início de outubro Tive uma bênção Em contato com Nossa Senhora Eu Dalsides Ora Pelo Renato Estamos com suspeita Que possa ser Covid Novamente O pai dele Graças a Deus Está bem Se salvou Dalsides Eu peço A oração Vou rezar Com muito carinho Pela saúde Do Renato Rafael Com muito carinho Camila dos Santos Souza De São Bernardo do Campo Vamos rezar E vamos rezar agora A Sandra Alves Pede oração Pelo seu filho Lucas Mateus Que está há quatro meses Com a cabeça aberta Depois de um acidente De moto A Ocileia Monteiro Ela também pede oração Pela saúde Pela família A Bete Silva Pede oração E gratidão Pela vida dela E a Clara Inês Guimarães Também pede oração Para ela E pela família E eu vou fazer um gesto Agora muito simbólico Que é Trazer os nomes Das pessoas que nos ajudaram Ao longo do dia De ontem Ao longo de todo o dia Teve gente que Foi ao Ao banco Teve gente que foi Pela internet Tem gente que foi Na casa lotérica Tem gente que foi Inclusive nos correios Né? Então E tem gente também Que já tem É Através dos cartões De crédito Né? E teve gente também Que contribuiu pelo Pix De qualquer forma Aqui está o seu nome Nós vamos colocar em oração Nesse momento Pedindo que todas as muralhas Caiam Por isso que Esse terço É chamado Terço de Jericó Nós já pedimos Inicialmente Rezaríamos ao Espírito Santo A nossa profissão de fé Está sendo feita Já desde o início Desse programa Também nos consagramos A Nossa Senhora Vamos rezar os mistérios Lembrando São sete mistérios Pedindo sete vezes Sete invocações Pela queda dessas muralhas Assim como Josué Cercou ali Jericó A mandato de Deus Dando sete voltas Erguendo o seu A seu clamor A sua oração E no tempo de Deus As muralhas Caíram Por isso a gente reza Por todas essas intenções Já mencionadas Pela tua vida Você que agora Se coloca Rezando e pedindo O mover de Deus Sobre a sua vida Pelo poder da oração As muralhas Cairão Em nome de Jesus As muralhas vão cair 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 Em nome de Jesus Nesse segundo mistério Eu quero trazer uma intenção Muito especial Pela evangelização que a Giovana faz através da canção e através do programa A Bela Itália, aqui pela Rede Vida Por tudo aquilo de bom que ela tem levado Pela proteção da sua família, seus pais, a vovó Por todos aqueles que fazem parte do ciclo mais perto, mais próximo da vida da Giovana Pedindo por ela, pelo poder da oração As muralhas cairão, em nome de Jesus As muralhas vão cair, 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 em nome de Jesus As muralhas vão cair Vamos dedicar o terceiro mistério na intenção de todos os benfeitores padrinhos, madrinhas você que ajuda sabe que você não faz isso porque está sobrando também você faz uma escolha às vezes doando aquilo que te é possível eu quero rezar também por isso nós sabemos que a vida de todo mundo passa por dificuldades e por essas situações, eu quero rezar pela saúde, física, espiritual financeira, também dos benfeitores que mantém esse projeto juntos pela vida para que a vida seja esse grande dom de Deus, a gente reza também por você, benfeitor benfeitor fiel, você padrinho madrinha que tem ajudado por aqueles que eventualmente ao longo dos meses não podem fazê-lo, nós rezamos por você agora, e também padre pelos aniversariantes então vão subir várias listas agora e é por eles que nós vamos pedir por todos e por tudo que vocês trazem agora como intenção pelo poder da oração as muralhas cairão em nome de Jesus as muralhas vão cair 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 em nome de Jesus nesse quarto mistério vamos rezar na intenção dos enfermos pessoas que vão sendo agora intencionadas Coloca, confia a sua saúde física, espiritual, psíquica, sentimental Todas as doenças que possam estar prejudicando a nossa fidelidade também a Deus Ao amor ao próximo Reza agora por toda a cura necessária Cura física, cura espiritual, cura psíquica Muitas pessoas vítimas também acometidas de depressão Por pessoas que estão nesse momento pensando em atentar contra a própria vida Que Deus venha em segurança e consolo, trazendo paz a esse coração Rezar também pelos que estão encontrados pelo Covid Que se recuperam nesse momento Aqueles que aguardam cirurgias, atendimentos e tratamentos médicos Pelo poder da oração As muralhas cairão Em nome de Jesus As muralhas vão cair 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 Eu peço nesse momento por todos aqueles que estão rezando conosco E sentindo no coração que chegou o momento de ligar pra cá Pro 0 operadora 11 4200 8080 Se você sente que agora é esse momento Eu quero rezar de forma especial e colocar o Brasil todo Rezando por você Rezando por você que está aceitando o compromisso de fazer parte da nossa família Por todos os novos benfeitores Pelo poder da oração As muralhas cairão Em nome de Jesus As muralhas vão cair Em nome de Jesus As muralhas vão cair vamos rezar também pela nossa fidelidade a Deus, pela conversão do nosso coração, tudo aquilo que tem nos feito pensar em desistir contra os desânimos, orgulhos a indiferença, a vontade de Deus, vamos pedir agora força, paciência ânimo e coragem pelo poder da oração as muralhas cairão, em nome de Jesus as muralhas vão cair, em nome de Jesus, as muralhas vão cair em nome de Jesus, as muralhas vão cair em nome de Jesus, as muralhas vão cair, em nome de Jesus as muralhas vão cair, em nome de Jesus as muralhas vão cair, em nome de Jesus, as muralhas vão cair, eu quero nesse momento pedir, Giovana, tem alguma intenção no seu coração, algum pedido que você quer fazer nesse momento que vamos para a última parte desse texto chamado texto de Jericó eu quero pedir pela saúde a saúde do mundo o restabelecimento da saúde física de todas as pessoas, para aquelas que foram acometidas pela Covid-19 por todos aqueles enfermos e pedir também pela saúde espiritual do mundo, para que nossos corações sejam convertidos, para que nós realmente saibamos valorizar o amor infinito que Deus tem por nós e saibamos retribuir esse amor, seguindo aquilo que é a sua vontade para nós, pelo poder da oração As muralhas cairão, em nome de Jesus, as muralhas vão cair, 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 em nome de Jesus, as muralhas vão cair. Consagramos tudo a Nossa Senhora Tudo no coração de Maria Cada prece e intenção Súplica rezando esta salve Rainha Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança a nossa salve A vós bradamos os degradados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas E a pois advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei E depois deste desterro Mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Dignai-vos, Senhor, abençoar este terço A casa e o lugar onde ele chegará O coração desta pessoa que dando o seu sim E pela vossa vontade Será também encontrado pela providência Pelo presente e dom deste terço Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe Abençoai o terço, a casa e o lugar onde ele se encontrará Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém E eu vou pedir agora que a Vitória traga então esses nomes todos Padre, para que você faça o sorteio Vitória abre a caixa Padre retira o nome Vamos dar uma mexida Porque esse terço, minha gente, que nós rezamos Vai ser um presente para um dos benfeitores que nos ajudou no dia de ontem Fazendo sua contribuição no dia de ontem É uma ganhadora, Maria Nunes de Paulo Maria Nunes de Paulo Maria Nunes, só para você entender Eu estou pegando o terço Aqui, que é novinho Já está ficando aqui do lado de fora Coloca o nome E esse terço que a gente rezou ao longo do dia Esse terço aqui vai ser presente para você E também que nós rezamos ao longo de todo esse nosso programa Esse presente, Vitória Já vamos encaminhar pelo correio Eu vou pedir nesse momento que comecemos A 1h43min A nossa novena Maria Passa à Frente Vamos lá Frente Com o poder do teu filho Jesus Me ajude a resolver as coisas difíceis Passa à frente, mãe Vai acalmando, serenando o meu coração Que todo ódio se afaste Que toda mágoa seja perdoada Que as dificuldades que enfrento sejam superadas E toda tristeza Transformada Em alegria E paz Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Tem nome chegando de todas as partes do Brasil Josina Eu sei que você está precisando de oração E seu amigo Wander Também está precisando E nós vamos colocar agora em oração Pedindo a Maria Rosângela de Fátima Ela tem ansiedade E ela está pedindo pelo marido José Lopes Que está com Covid A Viviane Aparecida está pedindo por ela E pela mãe Janice Que tem 89 anos Fez uma cirurgia A irmã Sandra Todos estão com Covid E estão precisando de oração O Elias Bruno está precisando de oração Adriana Moraes Está pedindo pelo casamento dela O Nilton Rodrigues Está pedindo pelo filho dele Que está fazendo nove aninhos Amo o programa Natan O nome do filho dele é Natan Natan Esse abraço é seu filho Com todo o carinho Com todo o amor Amém Eu recebi aqui também O recado da Joyce Ela é de Cachoeiro de Itapemirim No Espírito Santo Da Alcides Eu tenho 23 anos Estou grávida pela quarta vez Eu quis essa gravidez Pedi muito a Deus Que me desse uma filha menina Pois tenho três meninos Perdi minha mãe Há dois anos e sete meses Para o câncer Me sinto às vezes sozinha Pedi muito uma filha Porém descobri Que é outro menino Eu fui criado na igreja católica Mas há um pouco Vou na igreja evangélica Mas estou muito confusa Gosto da igreja Que vou Mas tenho às vezes Vontade de voltar para a católica Eu quero muito ter uma intimidade com Deus Mas parece que tem uma coisa Que me impede Vocês rezam por mim Claro que a gente reza por você Joyce O que você sente no coração Padre? Eu diria que O problema está justamente Nessa Ambiguidade De profissão de fé A dificuldade de se entregar plenamente Aquilo que você acredita Por conta dos caminhos Que você está percorrendo Muito diferentes Então ao mesmo tempo Certamente nesse outro lugar É questionado Esse amor Que você está manifestando A Nossa Senhora E aí quando você Vem à igreja católica A igreja te ensina Que Maria é preciosa Aos olhos de Deus É nossa mãe Ela intercede Protege A cada um de nós Então pensa nisso Pensa em escolher Esse caminho Colocar os dois pés No mesmo lugar Os dois pés Exatamente no mesmo lugar Senão Você vai sempre Se sentir angustiada Confusa Sem saber de fato Que caminho percorrer Posso pedir o envelope Número 3? Claro E logo no início do programa Eu perguntei Para a Giovana Qual seria o envelope O envelope número 3 O Senhor Deus Te protege E te livra do mal Ele está Em toda parte E Ele te livra Das pessoas más Salmo 12 Verso 8 É a proteção Dos céus Sobre você E nós vamos pedir Também a proteção De Nossa Senhora Joyce Estamos rezando Por você filha Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Eu vou pedir Que nesse momento Você que está em casa Se prepare Para receber Das mãos ungidas Do Padre Esta Benção Que nasce No coração de Deus Passa pelo coração De Nossa Senhora E chega Até o seu coração Diante do amor Misericordioso De Jesus Iniciando já Esse novo dia Na presença dele Dentro do coração De Jesus Devemos estar Ali viver Morar Confiamos o dia As expectativas O trabalho As escolhas A saúde A família A casa O lugar onde Estamos agora E eu peço Eu peço Que pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Que Nossa Senhora Passe a frente De todas as causas Situações E necessidades E o Deus Que nós seguimos Amamos Em quem colocamos A nossa esperança Volva o seu olhar Para a sua vida Tenha também A sua misericórdia Derramada Sobre o seu coração E pela intercessão Desta nossa boa mãe O Deus Todo-Poderoso Te abençoe Te guarde O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Que Nossa Mãe Maria Esteja agora Aí na sua casa Te cobrindo Com o seu manto sagrado Te protegendo Ave Maria Ave Maria 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 Grazie Grazie Maria 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 Grazie Maria Ave 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 Amém. 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 Nossa, não tem como não se emocionar, é como não sentir mesmo a presença de Deus tão pertinho, né? Eu quero te agradecer, Giovana. Você é um instrumento de Deus mesmo, muito obrigado. Eu que agradeço a graça de mais uma vez estar aqui nesse programa, porque estar aqui é uma graça de Deus. Coisas maravilhosas acontecem através desse seu programa, que Deus mantenha esse programa no ar por muitos e muitos anos. A gente te aceita velhinho também. Foi uma bênção também conhecer o senhor A alegria foi minha Muito prazer que a gente tenha a oportunidade De se reencontrar outras vezes Agradeço a toda a Rede Vida Por sempre me acolher com tanto carinho A toda essa produção, equipe incrível O pessoal que fica cuidando de mim Aqui, muito obrigada E deixo aqui, pra quem quiser conhecer Mais o meu trabalho, me seguir nas redes sociais O meu Instagram, que é GiovanaMaira, Giovana com dois N's Maira com I, me acha por lá E de novo, convidá-los Pra assistir a Bela Itália, todo sábado Às 19h Sábado às 19h, ó, arroba GiovanaMaira, tá aparecendo também Na tela da sua TV Eu quero que realmente Sejam carinhosos nesse momento E retribuam, gente, todo esse Amor que a Giovana trouxe Pra gente, seguindo ela pelas Redes sociais, mandando aquela Palavrinha de carinho Que vocês sabem fazer 11h15 da manhã, vou estar aqui pela Rede Vida 4h15 da tarde também Esperando você em oração Padre, a oração final Sim, pedi a Deus a proteção A nossa vida, essa oração a gente faz Pra que o Senhor livre também Nossa casa, o lugar onde estamos De todo o mal, perigo, adversidade Que esse dia seja vivido Diante das misericórdias do coração De Jesus por nós Visitai, Senhor Nós te pedimos esta casa O lugar onde agora estamos Afastai as ciladas do inimigo Nela, nesta casa e lugar onde nos encontramos Habitem os vossos santos anjos Para nos guardar na paz E a vossa bênção Fique sempre conosco Por Cristo Senhor nosso Amém E que esse Deus rico em amor Misericórdia Que sempre espera por nós E o nosso sim Te abençoe e te guarde Vou você olhar pra você Te conceda paz E te abençoe e proteja Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Padre, muito obrigado Obrigado, alegria estar aqui Giovana, última canção Nessa madrugada Quase duas horas da manhã Vamos lá Vamos lá Que Deus permaneça com todos nós Obrigada Jesus Pelas maravilhas que tens feito Em nossas vidas Sei que teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim Que os teus ouvidos Estão atentos para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que teus olhos Sempre atentos Pesas desenham Com a dor O que tem plateia Bom dia Brady